Só para vocês entenderem a estrutura que eu faço reels, tá? Tem um tripé daquele ali, que vocês encontram no Mercado Livre, como esse é de 45 centímetros, tá? 45. Ele é bem legal, ele é bem profissional, ele tá em torno de 300, 400 reais, mas vocês não precisam de muito, tá? Tem alguns menorzinhos que servem, tem o de 20, 25, mas esse é o maior aqui. Então, precisa de um top quando eu tô começando? Não, tá? Então, aqui eu montei minha bancada e eu sempre vou filmar aqui, vou colocar o celular sempre na posição o quê? Do Instagram, na vertical aqui, tá? Não na horizontal. Então, aqui eu sempre coloco o meu encaixe aqui para eu encaixar o meu celular. Vou posicionar, tá? Não tô com o meu outro celular aqui, mas tudo bem. E aí, vou fazer a gravação de cima, mostrando a peça, igualzinho eu fiz na live lá com vocês, tá? Então, é importante ter um tripé, porque é onde você vai colocar o seu celular, você não vai ficar filmando com a mão, porque fica muito difícil eu mostrar o produto só com uma mão e o celular, ó, tremendo, não concordam? Então, eu sempre estabilizo o celular num tripé, pode ser pequenininho, não precisa ser esse gigante. Às vezes, a gente nem começa grande assim. Eu tinha um pequenininho, ó. Vou pegar para vocês, meninas. Era um pequenininho, ele até quebrou. E, ó, olha a diferença aqui, tá? Então, eu comecei por esse, que já dava resultados incríveis para a minha peça, tá? Então, não precisa de tanto, só precisa começar. Assista a live, se você não assistiu, eu mostrando todos os detalhes que eu faço, né? Que eu falo na peça e também da composição dos cenários, né? Que, normalmente, gente, eu faço na minha placa de corte mesmo. Ó como fica difícil com uma mão, gente. Tá? Para vocês entenderem que eu não filmo Reels só com uma mão. Então, ó, eu tenho todo um cenário para as bolsinhas. Então, assiste essa live que ficou incrível, tá? E aí, você grava o seu Reels e a gente vai fazer a edição no CapCut e também direto no Instagram para vocês aprenderem. Vamos lá! Vou baixar o aplicativo, vou clicar em buscar o CapCut. Opa! Esse daqui. Vocês vão baixar ele, que é esse CapCut Editor de Vídeo. Vocês vão abrir e vocês vão escolher aí um vídeo para vocês fazerem aí. Olha quantos, eu só faço a edição do vídeo aqui. Vocês vão escolher um vídeo para fazer aí o seu Reels. Por que que eu jogo aqui primeiro? Porque eu gosto de fazer aqueles Reels rapidinho, ó. Sabe desse daqui? Ó. Que ele fica rapidinho, eu colocando as coisas dentro. Esse é um dos vídeos que as mães amam. E como que eu faço isso, gente? Eu vou ali selecionar, né, ó. Aqui, clicar em Novo, Novo Projeto. E quando eu clico em Novo Projeto, ele vai abrir os vídeos ali. Eu vou selecionar o meu vídeo, o vídeo que eu quero. Então, eu já vou pegar esse aqui. Eu vou selecionar aqui o vídeo, tá? Aqui, e eu vou clicar aqui em Velocidade. E aí, eu vou usar o Normal. E aqui, ó, eu consigo alterar a velocidade do meu vídeo. Para deixar ele mais rapidinho. Se você quiser intercalar, também outras partes mais rápidas, outras partes mais lentas. Quer ver? Aqui eu vou deixar no 2. 2 vezes X aqui, 2 vezes. E vou clicar sempre na setinha. Então, ele já tá mais rapidinho, tá? Mas se eu quero aqui, em alguma parte do vídeo, cortar ele e mostrar com detalhes mais devagar. Então, eu seleciono aqui e vou clicar em Dividir. Porque aí, ó, essa parte aqui eu quero que seja bem devagar. Então, eu vou aqui cortar até onde eu quero que seja lento, para as pessoas poderem ver o detalhe. Cliquei e vou dividir de novo. Ó, e vou selecionar só essa parte aqui que eu quero, ou que seja mais rápido também. Tá? Ó. Então, aqui eu mudei. E, ó, aqui está numa velocidade e aqui já vai para outra velocidade, tá vendo? Que é onde eu coloco as alças. E eu posso fazer essas brincadeiras aqui no meio. Tá? Se você for fazer um vídeo narrado, que é legal também, olha eu ali. E aí, ó, eu mostrando toda a peça, tá vendo? Aqui, gente, eu já usei diferentes velocidades, tá vendo? E aqui, para você fazer esses efeitos aqui, ó. Eu aproximo a câmera, vou fazer isso na gravação. E quando eu fazer a gravação também da bolsa, eu vou sair do mesmo lugar, tá vendo? E aí, ó, e aí é só você juntar aqui, ó. Então, gente, é muito fácil fazer reels, tá? Dessa forma, certo? Essa é uma das formas. Então, gente, também tem a possibilidade de você fazer narrado. Como que eu faço isso? Vamos fazer juntas aqui? Eu vou clicar em áudio e eu vou clicar em locução. Aqui, eu vou clicar nessa bolinha verde e ele vai fazer uma contagem de 3 segundos. Quando passou essa contagem, eu já tenho que começar a falar. Vamos fazer um teste aqui? Meninas, olha só essa novidade aqui no ateliê, que é a mochilinha maternidade maitê. Ela cabe muita coisa aqui dentro, tá vendo? Ela tem esse espaço aqui, ó. Você pode colocar as fraldas, lenço umedecido e, ó, muito mais. Aqui eu tô enfiando alguns tecidinhos, mas cabe roupinha e tudo que você quiser levar. Ela pode ser usada aí como mochilinha ou também alça transversal, tá? Que você pode usar aí na lateral e pode usar aí no ombro, ela transversal, pra dar mais segurança, tá vendo? Ela tem esse bolso também frontal e fica muito linda. Olha só como ela fica aqui no corpo, tá vendo? Posso ajustar a alça na lateral e aí também como mochilinha. Ai, fica um arraso. Vocês gostaram dessa peça? Comenta aqui embaixo e já faça a sua encomenda. Clica lá no WhatsApp da Bill. Um beijo, tchau! Tá vendo, gente? Fiz aqui a gravação, eu vou só ver se deu certo. Meninas, olha só essa novidade aqui no ateliê, que é a mochilinha maternidade. Tá vendo? E agora, gente, tá super na moda, ó. Eu vou clicar em áudio. Está super na moda a gente conseguir colocar legenda. Então, eu clico aqui em cima. Vou passar aqui para o lado. Aqui, ó. Agora eu achei. Nessas duas setinhas aqui, ó. Eu vou aqui em texto. E eu vou gerar aqui, ó, legendas automáticas. E aí, eu vou clicar ali, ó, em locução, porque ele vai gerar bem com a minha locução. Certo, gente? E aí, eu venho aqui em iniciar. Ele vai gerar as legendas automáticas. Isso prende a atenção da pessoa que está assistindo. Vamos ver? Meninas, olha só essa novidade aqui no ateliê, que é a mochilinha maternidade maitê. Ela cabe muita. E aí, gente, eu consigo clicar aqui nos textos, tá? Ó, edição em lote. Eu vou editar aqui em lote e vou selecionar tudo. E aí, clico aqui embaixo em editar. Menina, 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 menina. Então, aqui eu posso escolher a fonte que eu vou usar. Eu gosto muito dessa básica aqui. Escolher o estilo para ficar bem ali visível, sabe? Eu gosto muito dessa aqui, ó. Ou essa. E essa também fica muito legal. Tá vendo que tem o fundinho? E aí, gente, eu vou escolher essa mesma aqui, que eu gostei. Você pode colocar também, ó, mudar o tamanho da fonte, que fica bem legal também. E aí, aqui, ó, eu vou voltar. Eu já selecionei tudo, então, já vai mudar para tudo, tá? Vou colocar feito e colocar aqui, ó, o check. Vamos assistir? Meninas, olha só essa novidade aqui no ateliê, que é a mochilinha maternidade maité. Ela cabe muita coisa aqui dentro, tá vendo? Ela tem esse espaço aqui, ó. Você pode colocar as fraldas. E aí, gente, se por acaso ficou alguma coisa diferente, e vocês podem editar alguma palavra, é só colocar aqui, ó. Clicar duas vezes no texto, tá vendo? Aí, você vem aqui e escreve corretamente, né? Porque, às vezes, a gente fala errado mesmo, né? Deu dois cliques lá, abriu esse espaço, vou clicar aqui. Então, ó, eu consigo alterar coisas que também, ó, né? Não saiu errado na narração, né? Que ele entendeu errado ou escreveu errado. Então, eu faço essa revisão aqui, tá bom? E aí, ó, clico duas vezes, ele já abre para mim fazer a alteração. Tá pronto o meu vídeo. Eu vou clicar onde, gente? Aqui em cima, nessa setinha. Ele vai salvar. Lá, eu não posso fechar a tela. Ele vai salvar. E agora, eu vou postar esse vídeo lá no Reels, para vocês verem como que faz. A mesma versão dele, eu vou também ensinar para vocês. Se vocês não querem fazer essa edição antes, vocês conseguem fazer no próprio Instagram. Então, gente, eu estou aqui dentro do meu Instagram. Vou clicar aqui, ó, no mais baixo. Ó, vídeo finalizado, pronto para compartilhar. Só clico aqui. E aí, eu vou clicar no Reels. Tá vendo? E aí, gente, eu tenho um monte de opções aqui nessa lateral. Mas, como que eu já editei o meu Reels lá naquele aplicativo, eu vou procurar o vídeo que eu baixei, tá? Então, foi esse daqui. Meninas, olha só essa novidade aqui no ateliê, que é a mochilinha maternidade. Certo? E aí, eu vou clicar, gente, em avançar. Meninas, olha. Aqui, eu não preciso colocar a legenda à mão, porque eu já tenho a legenda certinha. E aí, eu vou clicar em avançar. Aqui, gente, eu tenho a opção de editar a capa. Então, aqui vai aparecer embaixo, ó, a opção de eu mudar. Ela demora um pouquinho para carregar. A gente espera um pouquinho. Tá, né? Demora um pouco. Que aí, depende do vídeo, se você grava também em HD ou 4K, se o vídeo fica um pouquinho pesado, tá, gente? Então, aqui, ah, uma coisa que eu esqueci. Vamos voltar um pouquinho? Eu vou voltar. Só essa novidade aqui. Eu quero fazer aí, ó, um texto atrativo. O que que eu vou escrever aqui para ficar bem atrativo para a mamãe? Peça que não pode faltar na sua lista maternidade. Certo? E aí, eu vou colocar aqui. E aí, ó, fica aqui embaixo. Eu vou clicar e aí eu vou arrastar, porque eu não quero que ele fique no vídeo inteiro, tá vendo? Eu quero que ele fique nos três primeiros segundos, que é o que eu preciso aí para chamar a atenção do meu cliente, tá? Então, aqui eu posso editar. Tá vendo? E colocar aqui bem evidente. Certo? E aí, eu vou concluir. Eu quero nesses três primeiros minutinhos. Agora sim, eu vou clicar em avançar e vou editar a capa. Aí, a gente espera mais um pouquinho, né? Para não perder o costume nesse Instagram. E aí, opa, agora já veio. Tá vendo que eu posso movimentar aqui, ó, nas laterais? Então, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou deixar essa imagem aqui. Porque quando eu clico aqui em grade do perfil, ela não fica muito por inteira a mochila, né? E não dá a entender que é uma mochila aí, né, gente? Então, as pessoas vão olhar ali no meu feed e vai falar, peça que não pode faltar na sua lista de maternidade. Opa! O que será essa peça? Então, a pessoa vai clicar para ver. Então, eu vou colocar uma legenda atrativa, tá, gente? Com... É... Vou colocar uma legenda atrativa sempre com introdução, meio e fim, tá? Aqui, o que eu colocaria? Vamos lá. Já pensou em ter uma mochila exclusiva para você e para o seu bebê? Aí, eu coloco. É super possível. Mochila personalizada. Opa! Feita... Exclusiva... Para você. Né? Ah, ficou meio redundante, né? Mas você coloca aqui os benefícios... De... Por quê, né? Os benefícios de... 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 De ela comprar, né? Essa... Os benefícios para ela... Por que que ela precisa dessa mochila? Né? Que é essencial nos passeios, Levar o suficiente aí para passeios curtos... É... Tem a comodidade de colocar ela transversal no ombro ou levar como mochilinha. Então, vocês aqui, gente, explorem os benefícios do seu produto. E aí, você finaliza sempre com uma chamada. Uma chamada para a ação. O que é isso? Eita, estou escrevendo tudo errado, hein? Hoje. Uma chamada para a ação. É... Gostou? Quer uma... Quer... É... Pode escrever assim. Quer uma para chamar de sua? Quer uma para chamar de sua? Então, só clicar no link da Bill e ver o catálogo ou o meu WhatsApp e tudo isso. É... Aí, você clica na Bill e veja meu catálogo ou aqui, gente. Vocês podem descer aqui, ó, e adicionar um botão de mensagem. Mas, o meu, eu não estou cadastrado aqui o meu WhatsApp, tá? Então, quando você clicar aqui, ó, adicionar botão de mensagem, vai aparecer aqui um botão para vocês chamado WhatsApp. E aí, vocês clicam. Por isso que é legal ter o WhatsApp configurado no Instagram, tá? O meu eu tirei porque eu não estou com a agenda aberta, tá? E aí, eu coloco, eu clico lá e coloco em concluir. Vai aparecer uma tarja aqui, ó, da pessoa clicar para te mandar mensagem. Então, fica muito mais fácil, né? Ou clique no botão que aparece no vídeo. Opa! Esse corretor, né? Ou no link ou clique, gente. Ai, estou escrevendo tudo errado. Mas, vocês entenderam, né? E aí, a pessoa já vai aí clicar e vai já falar com você direto no WhatsApp ou já vai ver seu catálogo e já vai saber mais sobre a mochilinha. Aqui, gente, na descrição, eu posso colocar o valor dela? Posso sim, tá? Vou colocar aqui um valor, tá? Posso sim, posso colocar um valor aqui, por exemplo, tá? E aí, falar assim, valor do produto poderá ser alterado sem aviso prévio. Sempre consultar o catálogo de produtos, porque lá sempre vai estar atualizado, né, gente? Mas, é isso. E aí, eu clico em OK aqui para salvar o texto e clico em compartilhar. E aí, você vai compartilhar esse Reels com as suas clientes, com uma legenda super atrativa, com uma chamada para ação e vocês já aprenderam aí também a adicionar botão de mensagem. Pode colocar aí a cidade que você está, isso ajuda muito no alcance. Meninas, outra forma de fazer Reels sem ter que passar pela edição aí do CapCut, que eu acabei de ensinar para vocês. Aqui, eu estou já na tela do Reels e tem um monte de opções aqui. Gente, eu confesso que eu nem uso todas, não. Eu nem sei, viu, de algumas. Mas, eu vou ensinar para vocês a que eu sei, tá? Então, eu vou selecionar um vídeo. Selecionei esse vídeo aqui, tá, meninas? E aí, aqui, ó, a única coisa que eu vou fazer é a velocidade, ó. Eu posso colocar aí mais longo, mais rápido, menos rápido. Enfim, vou brincando aqui com a velocidade, tá? E aí, gente, eu vou clicar em avançar. Eu quero pôr uma música viral. Vou clicar em música. Você pode fazer também no vídeo anterior que eu ensinei a colocar música. É só você vir em controle aqui, ó. Quando eu colocar a música, deixa eu só... Vou colocar essa virada aqui, ó. Eu clicando na música aqui, ó. Se eu tiver narrando, eu posso... Diminuindo da música e aumentando a minha fala. Nesse caso, eu não tenho, né? Mas, então, só fica a música, tá? Mas é só para vocês entenderem. Se eu tivesse narrando igual o outro, eu consigo colocar a música do fundo e... Né? Deixar a minha voz e a música do fundo, tá? Nesse caso... Tá? Então, vai ficar assim. Então... Vai ficar com a música só, porque eu não tenho narração. Se você tem a narração falando do produto, a legenda, você consegue colocar a música bem baixinho no fundo através lá do controle, tá? Que eu mostrei para vocês. Então, eu vou avançar. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui. Fazer uma legenda atrativa, editar a capa. E aqui também, gente, não esqueça de colocar lá o título atrativo para a pessoa ver esse vídeo até o final, tá? E aí, eu faço as configurações e vou compartilhar esse Reels. É a forma mais facinho para vocês fazerem Reels. É essa. E uma fórmula poderosa, é um vídeo poderoso para atrair a sua cliente. Oi, meninas! Espero que esse vídeo seja aí de muito aprendizado para vocês. Eu sei que muitas meninas têm dificuldade de fazer o Reels e espero que seja aproveitoso. Lembrando que essa foi uma aula bônus, uma aula extra para vocês para compensar a live que não foi feita na quinta-feira às 20 horas, mas que a gente tenha um encontro aí na segunda-feira às 20 horas no mesmo horário, tá bom? Com a aula sobre precificação e aí a gente encerra a nossa semana costurando sonhos. Eu te espero lá e não desista de mim, hein? Então, aproveita aí o conteúdo e aprenda muito fazer o Reels atrativos para divulgar a sua peça. Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri